E aí galera, beleza com vocês? Neste vídeo eu vou estar ensinando vocês a como estar controlando o abajor através do seu celular. Vocês vão ver que é muito legal e é muito simples estar fazendo isso. Mas antes de vocês continuar assistindo o vídeo, se você ainda não for inscrito no canal, então porra, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. E também, não esqueça de deixar o seu like. Sem mais enrolação, bora para o que interessa. Galera, primeiramente, para a gente conseguir controlar o abajor através do telefone do seu celular, tanto o sistema Android quanto o iOS, vocês vão precisar desse adaptador de tomada, conhecido como plug inteligente ou tomada inteligente. Se você não tiver isso aqui, não adianta nada. Eu estou utilizando aqui da marca Positivo, mas em diversos outros fabricantes. Eu gosto mais desse, que ele é bem mais completo, tem muita mais função, vou estar mostrando no aplicativo para vocês, você consegue ver o consumo, nas outras marcas eu não sei dizer, mas esse da Positivo aqui é muito bom. Mas nesse vídeo, eu não vou ensinar como que configura ele no aplicativo, porque eu já tenho um vídeo que ensina como estar configurando ele no aplicativo, instalando ele, configurando com a rede Wi-Fi, tudo certinho. Bom, então, para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou conectar ele na tomada, tá? Vocês podem olhar aqui, galera, que o meu abajor está desligado, ó. Olha o fio dele aqui aumentando a minha mão, tá vendo? Então, não tem truque nenhum aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, vou conectar a tomada do abajor aqui, e eu vou pôr essa parte aqui na tomada, beleza? Ligou? Agora, vamos no aplicativo, tá? Eu vou abrir aqui o aplicativo da Positivo, vocês vão abrir o aplicativo relacionado aí ao seu dispositivo, de outro fabricante, por causa de outro fabricante. Então, aqui, eu já tenho a lista desses Positivos, tá? No meu caso aqui, está com um midificador, porque eu uso esse adaptador no midificador, porque eu tenho dois dele, um que está para o abajor, é que ele está apertado, eu não tive como tirar. Mas, é a mesma tomada, tudo certinho. Então, eu vou mostrar aqui, tá? Vou estar deixando a tela do celular junto aí para vocês verem, para ficar mais fácil. Então, eu vou apertar aqui em cima do midificador, no caso, eu marquei com o midificador, vocês vão apertar em cima do nome que você colocou. E, ó, para vocês verem que não é mentira, eu estou conseguindo controlar aqui pelo celular. E como eu falei, galera, é bem completo, o aplicativo da Positivo, você consegue ver potência, tudo certinho, vocês podem olhar na tela, que vocês vão ver que conseguem ver potência, quanto você consumiu de energia, quanto que o abajor gastou de energia em quilowatts. Então, é muito legal. Então, vocês viram que é simples, é só vocês terem o adaptador, né? E aí, vocês conseguem estar fazendo isso. O link do vídeo que eu ensino como configurar vai estar aí na descrição do vídeo. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá? No próximo vídeo, eu vou estar ensinando vocês como que faz para controlar o abajor por comando de voz através da Alexa, tá bom? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.